E aí galera do canal Evolução Corpo e Mente! Tranquilo? Robusto? Perna gigante? Você tá treinando pra quê? Pra ficar bonito ou pra ficar esquisito? Aqui é pra ficar grande, gigante o tempo inteiro? Treino de perna agora pra fazer em casa? Ou pra você fazer quando você estiver em viagem? Ou você, mulheres, também quer sair no pump quando for sair? Faz aqui o treino de casa pra você ver como vai ser. É isso, bora pro primeiro exercício, hein? Então bora lá pro primeiro exercício pra você ficar com a perna no pump em casa, hein tio? Então agachamento normal simples, não tem segredo. Não tem segredo, eu vou explicar agora. O seu joelho na hora de agachar não pode ultrapassar a linha do seu pé, primeiramente. As costas é reta, entendeu? Não quero que você sinta a lombar, você sinta com as costas doendo. Trabalha, perna, perna o tempo inteiro. Joga o bumbum lá pra trás e vem, ó. Isso. Aqui trabalha bem a região do posterior, hein? Se você jogar lá com o bumbum bem, isso, trabalha demais. Se você, menina, não tem tempo pra treinar, faz esse exercício aqui, ó. Que é bom demais. Então vamos. Homens, treina em perna também, hein? Senão fica feio. É isso. Fez 10 repetições? Vamos pro próximo. O circuito é intenso. Já pode estar gravando. Aqui não tem corte. É isso. Bora. Vem possível. Ó. 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 Ó meu braço. Alternado, ó. Perna direita, braço esquerdo. Vem. Joga pro quadríceps. Vamos. Primeiro foi mais pra posterior, o segundo pra quadríceps. Você pega demais. Porque aqui não tem descanso no bústico. Se você tem dificuldade, um de cada vez, ó. Sem pressa. Aqui é pra todas as idades. Fez 10? Vamos pro próximo. Terceiro exercício agora pra você fazer no seu treino caseiro de perna. Pra você ver que é caseiro mesmo, eu tô fazendo até de chinelo. O que importa é você fazer o exercício e sentir o músculo que você tá trabalhando. Certo, família? É isso. Ó. Lembrando de novo, o joelho não ultrapassa o pé. Joga pra parte lateral da sua perna. É o vasto lateral. Trabalha ele. Fez 10 de um lado, vai pro 10 pro outro. Vamos. Só trabalha a perna que tá na frente, hein. Não vai fazer força na perna de trás. Nossa, não vai estar adiantando nada. Mesmo o número de repetições que você fizer com uma perna, você vai fazer com o outro. É intenso. Vocês estão percebendo. É intenso o tempo inteiro. Vamos. Isso. E é isso. Aqui nós não paramos. Vamos pra próxima. Isso. Agora vamos dar uma dificultada. Se você não conseguir, beleza. Vai do seu jeito, vai no seu tempo. Mas olha essa variação. Coloca o seu pé em cima da cadeira ou de qualquer outro lugar. E vem. Trabalha mais curto, ó. Busca o seu pump. Vamos. Tá vendo aqui que não tem descanso. Ele não tá subindo quando descansa o músculo. Ele não tá descendo tudo pra não descansar. Então se você não tiver descanso no músculo, o pump vai ser bem maior. Percebe? Trocou a perna. Bora. Vamos. Meu músculo tá tenso o tempo inteiro. Eu não descanso aqui, ó. Isso não se faz. Vamos. Treino essencial pra fazer em casa, hein. E a perna de trás começa a puxar. Aí o pump vem. Bora pro próximo. Vamos. Pra finalizar o circuito agora, o exercício não menos importante. A gente vai agachar, dar um passo pro lado, agachar, dar outro passo pro lado, agachar e assim vai. Até você falhar, não aguentar mais cair no chão, duro. Então é isso. Lembrando. Faça cinco séries desse circuito sem parar. Ó. Percebe? Mesma coisa do agachamento. Vamos. Agacha bem. O segredo é agachar bem, ó. Não tem erro. Vai e volta pro outro lado. Já volta e manda. Ó. Joga o quadril lá pra trás. Dá aquela agachada. Prá. Agora se liga só nessa variação pra finalizar. Esse é o que chamamos de exercício bônus. Parado na isometria por 20 segundos. Fiz o agachamento, já manda aquele lá, hein. 20 segundos ou até você não aguentar mais. Aqui a gente não coloca tempo no exercício. É até a falha. Então bora. A perna começa a tremer. É aí que você trabalha a sua mente. Focou? Fez 20 segundos? Fez mais? É isso. A intenção aqui é ajudar, incentivar. Não importa se você não tem academia. Não importa se você não tem condição. Você não vai ser sedentário. Porque você tá no canal Evolução Corpo e Mente. Aqui a gente trabalha com esse propósito. Incentivar e ajudar vocês o tempo inteiro. Todos os dias. Quem gostou? Deixa o like. Se inscreve no canal. Manda pros amigos. Manda pras amigas. E tamo junto. Siga a gente no nosso Instagram. Vai tá tudo na descrição do vídeo. E o Instagram do canal vai tá passando aqui em cima. É motivação todo dia lá, hein. Então se você quer estar motivado. Siga lá. E tamo junto. E bora pra cima, família. É isso. Rasga a bermuda.